Fronteira com o maior PIB nominal dos países europeus Pra quem não entendeu, é bem simples Por exemplo, aqui no caso de Portugal Portugal faz fronteira com quantos países? Vão lá, espertão, responda Apenas com Espanha Isso aí Portanto, o maior PIB, né? Dos países que ele faz fronteira é o da Espanha Mais interessante é o caso da Espanha Porque você esperaria ser a França Só que na realidade é o Reino Unido Por causa de Gibraltar Caso interessante aqui é o da Alemanha, né? Que todo mundo que faz fronteira com a Alemanha É a Alemanha, que é o maior PIB O que é óbvio, porque é o maior PIB da Europa É, não tem nada de mais nisso O maior PIB que ela faz fronteira é a França É a Itália, também é a França Rússia é a China, que também não é nenhuma surpresa Reino Unido é a Espanha, e faz sentido Porque tem Gibraltar E o outro país que ele faz fronteira é a Irlanda Então, não tem muita opção, né? Todos que fazem fronteira com a Rússia, também é a Rússia Até porque são os países mesmo nada a ver, né? Tirando a Finlândia aqui, que é um pouco mais rica Até no PIB nominal mesmo, é maior O resto é bem pequenininho E a Ucrânia teve a má sorte de fazer fronteira com a Rússia Detalhe para a Turquia O maior PIB que ela faz fronteira é o Irã Faz tudo sentido, né? Com os outros países que ela faz fronteira É a Geórgia, a Armênia, a Bulgária, a Grécia Você vai ter o Iraque e a Síria Não é gente com PIB nominal muito alta Esse é o mata-mata da Copa do Mundo Se fosse definido pelo poder militar dos países Tá, ele usou aquele ranking Dos poderes militares dos países Mas eu descobri que aquele ranking baseia no potencial também Então, por exemplo Aqui no caso Coreia e Brasil Ele fala que a Coreia teria mais potencial militar que o Brasil Pela que a Coreia tem um exército melhor também Porém, você vai ver que no caso do Japão Que o Japão passaria a Coreia O Japão não tem um exército melhor que a Coreia É legal a Argentina tomando pau para a Austrália Interessante isso Quem ia ser campeão, obviamente, é os Estados Unidos Nenhuma surpresa É a França em segundo Que também acho que não é muita surpresa O outro aqui que seria uma potência militar Ok, seria a Inglaterra O resto é relativamente fraco Linguagens faladas na China Pouca língua, hein? Pouca Tem gente que acha que lá na China só fala mandarim Mas não Tem um zilhão de línguas Pra mim, o mais interessante aqui Que pode ser uma surpresa pra algumas pessoas É que tem uma população considerável que fala coreano Aqui na região da Manchura e da China Tem um estado aqui da Mongólia interior Que não tem esse nome à toa Galera que vive na região ali É Mongol Se fosse na Twitch eu já tinha tomado ban Com esse vídeo Tem a parte aqui que fala tibetano Que não faz parte da China Pelo menos deveria não fazer E aqui no sul da China é um zilhão de línguas Acho que a mais famosa aqui Depois do mandarim Seria o coreano e o cantonês Não é muito incomum Você ouvir falar disso em filme Vários atores da China também Muitos são dessa região aqui Que é inclusive a região que fica Hong Kong Você sabia que desde 1836 101% das pessoas não se inscreve no canal? É isso mesmo Olha que absurdo Então se você quiser ter paz na sua vida Se inscreva no canal aí E pode continuar com o vídeo Só se você se inscrever no canal Senão não pode continuar Proibido E Macau É uma região importante economicamente E bem desenvolvida Estados com tamanho parecido a Bangladesh Que no caso é só o Ceará Seria o mais próximo em área Estados para dar população parecida com o Bangladesh O interessante é que isso aqui dá quase toda a população brasileira Os estados mais populosos aqui Que foram deixados de fora É o Pará, o Ceará e Santa Catarina O resto tem pouquíssima população Não à toa Bangladesh é o país Que não é uma micro-nação mais denso do mundo Tem muita gente lá Com território pequeno Só você imaginar Quase toda a população do Brasil morando no Ceará Só para ter uma noção Sempre desconfiei que as pirâmides tinham algo relacionado com teletransporte Por quê? Observem esse mapa aqui Conseguem achar alguma coisa de errado? Pois é Egito é o Iraque Como que pode, né? É a Fox News também, né? Os caras estão cagando Para saber qual é qual ali Mas eu acho incrível Como que um jornal, né? Tem toda uma equipe Para poder fazer um mapa desse E você consegue errar Incrível O cara não consegue entrar no Google Maps e conferir É coisa simples, né? Sempre rola isso aí E se a Austro-Hungria voltasse a existir? Então é uma coisa interessante, né? No caso Na época o território da Austro-Hungria Pegava outros países Que não estão aqui Contemplados, né? Na volta do Império Ele literalmente pegou só a Austro e só a Hungria PIB seria o vigésimo do mundo Com 659 bilhões É relativamente alto Considerando que são dois países Que nem acesso ao mar tem O IDH seria de 0,828 Cairia muito para a Austro Porque a Hungria é muito mais ferrada Muito mais pobre mesmo A área seria pequeno É isso Não vou nem ler a área Pequeno É isso que importa Poderia militar nulo também Porque nem a Austro e nem a Hungria Tem exércitos interessantes Porém com um PIB de 659 bilhões de dólares Daria para fazer um exército Ok, viu? Não é o que importasse também, né? Não ia servir de nada Uma coisa interessante é que a Austro não está na OTAN Mas a Hungria está Que é irônico, né? Porque a Hungria só ferra a OTAN Copa do mundo se os confrontos fossem definidos em PIB per capita Gostei Mais interessante que o de... Poderiam militar Brasil ia tomar a benga para a Coreia do Sul Zero surpresas O Japão ia passar pela Croácia e pela Coreia do Sul A Austrália ia dar a benga na Argentina Zero surpresas Ia dar a benga nos Estados Unidos Estados Unidos ia dar a benga na Holanda A Austrália ia passar ao Japão A Austrália acho que é o segundo ou terceiro maior PIB per capita do mundo Tirando micro-nações Do outro lado, a Inglaterra ia vencer o Senegal A França ia vencer a Polônia A Espanha ia vencer o Marrocos E a Suíça ia vencer Portugal Zero surpresas A Suíça ia pegar a Espanha Ia vencer A Inglaterra ia pegar a França Ia vencer também Ia enfrentar a Suíça Ia perder E a Suíça ia ser campeã Porque todo mundo sabe que é um país muito rico Até em PIB nominal É um PIB relativamente alto Considerando a baixa população que eles têm Candidatos mais votados Exceto Lula e Bolsonaro em 2022 Por que isso é interessante? E você vê que a Simone Tebet Basicamente ganhou Em todos os estados Menos alguns estados aqui do Nordeste Que quem ganhou foi o Ciro Principalmente aqui no Ceará, né? Que é esperado, né? Na Paraíba também Foi quase tudo Em Pernambuco também quase tudo Piauí, Maranhão Bahia foi boa parte E Alagoas Por algum motivo Deve odiar o Ciro Porque foi Tebet Ele tá destoando Do resto da região E a Soraya ganhou Em um único município No Mato Grosso Detalhe é que ela é do Mato Grosso do Sul Então Não tem relação nenhuma Isso aqui Tá aí um mapa Completamente inútil Mas que é interessante É o que os brasileiros Mais compram na Shopee Vamos começar aqui do Sul pro Norte Tem menos estado Fica mais fácil Mas o que mais compram no Rio Grande do Sul É Cachicol Ok Santa Catarina é Essências para Aromatizador No Paraná eles compram Meias de canucu E São Paulo É o único Que difere de todo mundo aqui Eles compram Tapete higiênico Para pets Ok Moram em apartamento Minas Gerais Eles compram Chinelo feminino Rio de Janeiro Eles compram Fuzil Mentira Compram bandagem elástica Espírito Santo Eles compram Sandália Salto bloco Eu nem sei o que é isso Eu sou mais chinelo mesmo No Mato Grosso do Sul Eles compram Capacete de moto Pra fazer assalto Em Goiás Eles compram kit de pesca Não tem mar Então as pescas são no Rio mesmo No Distrito Federal Eles compram colete à prova de balas Mentira Colete inflável Infantil Mato Grosso Drone com câmera Os agrobóis Não tem como E esse aqui é o produto Que eu acho que a galera mais compra Aqui na parte de tecnologia O Maranhão Também compra Drone com câmera O Acre E o Tocantins É agrobói Relógio inteligente Amazonas Ceará Piauí E Rio Grande do Norte Rádio de carro Amapá e Pará Câmera de visão noturna Rondônia Boa Sei lá Que não é câmera de segurança Foi bem específico Aqui Relógio de pulso digital Esportivo É o mais vendido Aqui É o mais vendido Em Alagoas Paraíba Sergipe Pernambuco E Roraima Esportivo Detalhe Para mim O mais inusitado Aqui É bandagem Elástica Do Rio de Janeiro Essência Para aromatizador De Santa Catarina E colete Inflável Infantil E a câmera de visão noturna A Finlândia E a Coreia do Norte São divididos Por um único país É verdade Um país chamado Rússia O maior país do mundo Ele é dividido Leste e Oeste Então obviamente Vai ser gigante Mas isso aqui Coloca né Em perspectiva O quão grande É a Rússia Entre Finlândia E Coreia do Norte É uma distanciazinha né Dentro da Coreia do Sul Tem as Coreias Como assim Olha isso aqui Olha isso São duas províncias Que parecem a Coreia do Sul E a Coreia do Norte Isso é inegável Será que dentro delas Tem municípios Que também parecem A Coreia do Sul E a Coreia do Norte Aí dentro desse município Você tem bairros Que parecem A Coreia do Sul E a Coreia do Norte Você tem ruas Que parecem a Coreia do Sul E a Coreia do Norte Casas Que parecem a Coreia do Sul E a Coreia do Norte Pessoas Que parecem a Coreia do Sul E a Coreia do Norte E células Lulas, que parecem a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, e átomos que parecem a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, qual candidato venceu na capital de cada estado? Isso é interessante porque tem estados que quem venceu foi o Lula, por exemplo, porém, quem venceu na capital foi o Bolsonaro, o caso aqui de Minas Gerais. E de São Paulo, quem venceu na capital foi o Lula, mas quem venceu no estado foi o Bolsonaro. No Rio Grande do Sul, a mesmíssima coisa. No Amazonas, quem venceu foi o Lula, porém, em Manaus, foi o Bolsonaro. Então, varia, né? Alagoas, quem venceu foi o Lula, mas na capital, Bolsonaro. Tocantins, se eu não me engano, quem ganhou foi o Lula também. Então, seria ao contrário, mas eu não tenho certeza nesse caso. O mundo inteiro sem sair do Brasil. Esse mapa aqui, mostrando municípios com nome de regiões ou outros países. E tem, literalmente, de tudo que é lugar. Aqui no Rio Grande do Sul, você tem Westphalia. Westphalia, sei lá. É uma província da Alemanha, um estado. Novo Hamburgo, Hamburgo. Uruguaiana, Uruguai. Freiburg, em Santa Catarina, também é da Alemanha. Clevelândia, é literalmente Cleveland. É nos Estados Unidos, Colombo. Nos Estados Unidos também, Califórnia. Estados Unidos, Porto Rio, Galia, Havaí, Palestina, Costa Rica. Israelândia, não. Pelo menos Israelândia não está perto aqui da Palestina. Se fosse cidades vizinhas, ia dar treta. Cabo Verde, Catalão, Mar da Espanha. Canaã, Galiléia, Medina, Jordânia. São Francisco, faz sentido? Alto Paraguai. Filadélfia, Mar Vermelho. Buenos Aires, aí não. Congo, Malta, Alexandria, Russas. Barcelona, Nova York, João Lisboa, Belém. Verdade, Belém. Nossa, é mesmo. Caramba, não parei para pensar nisso. E Normandia. E você ainda tem um estado, que é o Acre, que é o nome de uma cidade de Israel. O estado inteiro tem um nome. Enfim, galera, esse vai ser o vídeo. Deixa um like se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal se não for inscrito. E valeu, falou. Um agradecimento especial aos membros. Vianna, NighthawkBR, Vitor Eduardo, Zedrake, Soviético F, Baiano, Vinícius Augusto, Sigma GF, Vitor Cruz, Estourando Coisas, Kelv Lima, Henrique Oro, Thiago 4281, Samuel Ramon, Javan, Heavy Mental, Anonymous Chinês, Arthur Cassulli, Keno Sakamoto, GTR Fanatic, ST4, Kenson R, Santi, Charon, Laércio Silva, Lucas Santana, Malon Rodrigues, Nao Kiotic, Vinícius Kê, Andrew Ramirez, Bruno, Gustavo Capaz, Zê Soberano, Thiago Ferreira, Vitor Gabriel, T-Plays42 e Heitor. Muito obrigado por se tornarem membros.